Olá, a Previdência Social registrou um déficit de mais de 268 bilhões de reais. Esse montante considera o sistema de aposentadoria dos servidores da União e dos trabalhadores do setor privado, INSS. Os números foram apresentados em Brasília pelo secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Veja como foi. O primeiro número apresentado se refere ao resultado do regime geral de Previdência Social. Então, no ano de 2017, o déficit da Previdência do INSS totalizou 182 bilhões 450 milhões de reais. E o déficit foi observado tanto no setor urbano quanto no setor público. No setor urbano, o déficit atingiu a quantia de 71 bilhões e 709 milhões de reais. E no setor público, atingiu a quantia... Desculpa. No setor urbano, atingiu a quantia de 71 bilhões e 709 milhões de reais. E no setor rural, atingiu a quantia de 110 bilhões e 740 milhões de reais. O próximo, por favor. Esse déficit de 182 bilhões 450 milhões de reais, observado em 2017, representou um aumento do rombo das contas previdenciárias, comparativamente a 2016, de 32 bilhões e 717 milhões de reais. 32 bilhões e 717 milhões de reais foi o aumento do déficit de 2016, comparativamente a 2017. Tanto a receita quanto a despesa observaram aumento, mas, como já vem ocorrendo há vários anos, a velocidade de crescimento da despesa se mostrou superior à velocidade de crescimento da arrecadação. O déficit cresceu tanto em termos nominais quanto na transparência seguinte. Também se observa o crescimento do déficit em termos reais, quando corrigido pelo INPC. Então, também houve aumento, seja em termos nominais, seja em termos reais, e houve também aumento real, tanto de arrecadação, compatível com o crescimento do PIB, estimado para que tenha ocorrido em 2017, quanto também o crescimento da despesa. Mas, enfim, assim como em termos nominais, em termos reais, o ritmo de crescimento da despesa se mostrou bastante superior ao ritmo de crescimento da arrecadação. E, também, em termos reais, houve um crescimento substancial do déficit, tanto no setor urbano quanto no setor público. A transparência seguinte... Não, eu vou... Desculpa, eu vou primeiramente fazer a apresentação e aí depois eu abro para as perguntas. Eu só preciso saber se o RPPS aqui está nominal ou... O RPPS é nominal. Ok. A transparência seguinte apresenta a evolução do crescimento da arrecadação e da despesa do RGPS com proporção do PIB no horizonte temporal mais longo, começando em 2003. Pode-se observar, por meio do gráfico, que, nessa década, a arrecadação, como proporção do PIB, tem se mantido num patamar razoavelmente estável, flutuando na faixa de 5,5, 5,7 pontos percentuais do PIB. Porém, a análise da despesa apresenta um aumento, não só em termos reais, como foi apresentado antes, mas também como proporção do PIB. De modo que, se no início dessa década essa despesa flutuava na faixa de 6,5 pontos percentuais do PIB, no ano de 2017 atingiu a cifra de 8,4 pontos percentuais do PIB. Então, é uma tendência histórica, que a gente já vem observando, de uma estabilidade da receita com proporção do PIB e um crescimento da despesa com proporção do PIB, o que resulta num aumento do déficit previdenciário do RGPS, tanto em termos reais quanto em termos da proporção do que o país produz de bens e serviços. Eu estou falando de um impacto, porque eu estou conseguindo a lutar. Está bom. Vocês fazem todos recordes, esses déficits, esse número aqui. São recordes. Tanto esses déficits, eles atingiram valores máximos, tanto em termos reais, quanto também em termos de proporção do PIB. A transparência seguinte apresenta a variação do estoque dos benefícios do RGPS. Então, os benefícios, tanto previdenciários quanto acidentários, cresceram comparativamente, comparando o valor de dezembro de 2016 com o valor de dezembro de 2017, cresceram a quantidade, a quantidade dos benefícios. Eles cresceram no ritmo de 2,1 pontos percentuais. Então, houve um crescimento da quantidade e isso se reflete um crescimento da quantidade de acordo com o que se previa, de acordo com o que se esperava. Os resultados... Vou dar uma pausa, então, para... Na sequência, eu apresento os resultados do regime próprio de previdência da União, dos civis e também das despesas e do regime de encargos para os militares. O próximo slide, por favor. Então, como se vê, o valor total do déficit da previdência dos servidores civis e também do regime dos militares alcançou, em 2017, a cifra de 86 bilhões 348 milhões de reais. 86 bilhões 348 milhões de reais. E, também, passando para a transparência seguinte, representou um aumento substancial quando se faz a comparação com o ano de 2016. Então, em 2016, o déficit nominal total do regime próprio de serviços e do regime dos militares totalizou R$ 77 bilhões. E, em 2017, como apresentado há pouco, se elevou para 86 bilhões 348 milhões de reais. Ou seja, o aumento do rombo das contas previdenciárias do regime próprio superou R$ 9 bilhões. Totalizou R$ 9 bilhões, R$ 197 bilhões. E, quando se soma esse valor dos R$ 9 bilhões, R$ 197 bilhões de aumento do déficit previdenciário do regime próprio, com os R$ 32 bilhões, R$ 717 bilhões de aumento do déficit previdenciário do regime geral, se totaliza um aumento do déficit total de R$ 41 bilhões, R$ 914 bilhões de reais. R$ 41 bilhões, R$ 914 bilhões de reais foi, então, o aumento do déficit nominal, tanto do regime geral quanto do regime próprio de previdência social. Então, são os números, eu me coloco agora à disposição para perguntas. Secretário, no ano passado vocês tinham divulgado também o valor do déficit, se não tivesse as renúncias, no caso do RGPS, tem esse número? A gente pode, naturalmente, rapidamente, após essa coletiva, passar esses números para vocês, tem sim. E, também, por favor, os números de expectativa do rombo do regime geral e do regime próprio para esse ano? O senhor pode repetir? É, são os números para esse ano de 2018. Para esse ano de 2018, aí os números são os números que estão de acordo com o PLDO, que foi a última revisão do PLDO, eu tenho aqui em mãos o número do regime geral, ele está, de acordo com a última revisão, em R$ 192 bilhões, R$ 842 bilhões, R$ 2 bilhões, R$ 842 milhões. Isso do RGPS, do RPPS eu não tenho os números em mãos aqui. Ele foi calculado na revisão do PLDO por volta de outubro, outubro. Então, quer dizer, naturalmente vai sofrer revisões. Essas revisões, elas vão... O déficit desse ano, é normal que venha a sofrer revisões, essas projeções, até porque a ordem de grandeza é muito elevada. A despesa previdenciária vai gravitar aí na faixa desse ano de 2018, na faixa de R$ 600 bilhões e a arrecadação na faixa dos R$ 400 bilhões. Então, as projeções, a última que tem publicada, que foi de outubro, final de outubro de 2017, está na faixa, está em R$ 192, R$ 842 bilhões, mas, enfim, é normal que venha a sofrer revisões ao longo do período, mas deve gravitar em torno desse valor. Isso, correto. E esse número deve ser revisado para baixo? Aí não tem como passar essa informação no momento, porque ainda estão sendo feitos os cálculos e eles são revisados de tempos em tempos. O déficit da Previdência Rural, que ele é o mais significativo, só que em 2017 o avanço mais forte foi no déficit da Previdência Urbana. Eu queria que o senhor falasse um pouco por que isso aconteceu e o que isso sinaliza em termos de necessidade da reforma da Previdência e também a perspectiva do governo para 19 de fevereiro, se de fato vai conseguir votar a proposta ou não e qual seria o plano B. Obrigada. O calendário com o qual se trabalha, com o qual o governo trabalha, foi o calendário estabelecido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que tem mostrado um empenho no trabalho da aprovação da reforma. Então, a gente trabalha com o calendário de 19 de fevereiro, com a expectativa de aprovação tal como está na emenda aglutinativa. A previdência rural é estruturalmente deficitária, da forma como ela é construída, ela sempre vai ser deficitária. Tem aspectos positivos nisso, porque é um programa redistributivo, mas tem um impacto nas contas públicas. A Previdência Urbana, já no ano passado, voltou a apresentar déficits. E isso mostra que os superávites que ocorreram na Previdência Urbana anteriormente foram algo temporário. Há estruturalmente uma tendência da Previdência Urbana a apresentar déficits por conta do próprio processo de envelhecimento populacional. A gente tem uma população que envelhece num ritmo muito acelerado, o Brasil vai, em algumas décadas, se aproximar para uma estrutura demográfica europeia, e a Previdência Urbana, as contas da Previdência Urbana, naturalmente, que vão refletir esse envelhecimento populacional. O secretário, o senhor podia me dar uma explicação técnica? Os pós-do-planalto têm divulgado aos jornalistas que esse impacto é de 10 bilhões. Então, não tem a menor possibilidade de ser 10 bilhões, não é? Pelo visto, não é? O impacto estimado é de 5 a 6 bilhões de reais. Secretário, existe alguma avaliação a respeito da taxa de desemprego, o quanto que ela impacta nesse rombo, que ela está aí em torno de 13, 12 milhões de desempregados, o quanto que isso impacta no aumento do rombo? E eu gostaria também de uma explicação do senhor, um pouco mais detalhada, como que o percentual do rombo no PIB dobrou em dois anos. Um valor muito alto, o aumento da expectativa de vida, não explicaria esse... Essas são as duas questões. Obrigado. Exatamente. Quando se analisa o déficit da Previdência, há dois fatores que influenciam. A arrecadação, de um lado, e a despesa, do outro lado. Então, o déficit é justamente o resultado dessa diferença entre a arrecadação e despesa. O que se observa? A arrecadação tem crescido mais ou menos no mesmo ritmo do PIB. Então, se o PIB cresce mais e aí com isso o desemprego diminui, tem mais postos de emprego gerados, isso naturalmente que leva a um aumento da arrecadação. Enquanto a despesa, ela tem uma dinâmica que aí não segue a dinâmica do PIB, mas vai seguir de lado uma dinâmica demográfica e, do outro lado, uma dinâmica também do reajuste dos benefícios. Então, o que ocorre? O resultado da Previdência é influenciado por aspectos conjunturais, em função do maior ou menor nível de desemprego na economia. E a arrecadação cresce num ritmo mais ou menos acentuado, mas ele também é afetado por, e ele é principalmente afetado por questões estruturais. E, quando a gente pega uma série de histórica mais longa, a gente vê que o fator estrutural é muito mais forte que o fator conjuntural. E o fator estrutural, com uma análise histórica de um período mais longo, ele é fundamentalmente influenciado pela dinâmica demográfica. Então, a gente tem uma população que envelhece num ritmo muito acentuado e esse envelhecimento populacional se dá por duas razões. A primeira é o próprio tempo de vida das pessoas, que fica cada vez maior. E o segundo é a redução da fecundidade. Então, no início deste século, um pouco depois do início deste século, a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos, que os casais, que as mulheres têm, já caiu aquém da reposição. Então, essas pessoas que nasceram no início deste século, elas agora já estão entrando em idade ativa. Então, a gente vai observar, principalmente, a partir da próxima década, um processo de envelhecimento populacional que vai ser muito acentuado por conta da queda da fecundidade que ocorreu no início deste século. Eu tenho mais uma pergunta. Vocês vêm divulgando todos esses dados de economia? Eles se referem só ao INSS, né? Tem os dados do INSS e também tem os dados do regime próprio da União. Certo. É porque o senhor falou que não tinha a expectativa de impacto do IPPS. No primeiro ano, não. No primeiro ano, o impacto é pouco expressivo. Em dez anos. Em dez anos, de acordo com a redação atual, gira na faixa de 88 bilhões de reais. E quando... 88. Do regime próprio da União. Nós não temos os números dos civis, tá? Desculpa, desculpa. Nós não temos os números... Só me corrigindo. Nós não temos os números dos civis, claro. Isso é regime próprio de previdência dos civis, da União. Nós não temos os números dos estados e municípios. Desses 88 bilhões, quanto que se refere a essa questão sobre 2003, da integralidade e paridade? Olha, quando se fazem os cálculos, no fundo, se faz o cálculo do conjunto. Percebe? Porque todos esses efeitos estão interligados. Então, a alteração de um aspecto acaba afetando o outro. Então, que tem a economia do conjunto da reforma.